Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1 Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1 Tem um carinho muito especial pelo nosso irmão Lincoln Eu vi o Lincoln pregar, ele estava bem mais novinho Ele é novo ainda, nós somos jovens, né? Graças a Deus Mas aí eu saí lá de Betim para ver ele pregar aqui Ou lá de Belo Horizonte para ver ele pregar aqui em Betim Aí eu falei, rapaz, a Assembleia de Deus está esperando você E ele veio mesmo, glória a Deus Deus abençoe o Lincoln Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim O peso que viu o profeta Abacuque Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás Gritarei violência e não salvarás Por que razão me fazes ver a iniquidade E ver a vexação ou a humilhação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim Há também quem suscite a contenda e o litígio Por esta causa a lei se afrouxa E a sentença nunca sai Porque o ímpio cerca o justo E sai o juízo pervertido Versículo 5 Vede entre as nações E olhai E maravilhai-vos E admirai-vos Porque realizo em vossos dias Uma obra que vós não crereis Quando vos for contada Levante a sua mão e diga, Senhor Eu preciso Continuar Ouvindo A sua voz Fala comigo Amém Se você puder deixar a sua Bíblia aberta Faça isso Queridos, algumas considerações São extremamente importantes Para se compreender O ministério do profeta Abacuque E o livro do profeta Abacuque A primeira observação que eu faço É que Abacuque Figura entre os profetas menores E você sabe A razão dessa classificação Obviamente Mas Abacuque Mas Abacuque não é apenas O oitavo Dos profetas menores Abacuque também Está naquela subdivisão Conhecida Conhecida como Profetas Pré-exílio Ele é o oitavo Dos profetas menores E além disso Ele é um dos profetas Pré-exílio É interessante notar Que o cativeiro Babilônico Ele divide A história Do antigo testamento De maneira tão notável Tão considerável Que há Uma separação Entre os profetas Pré-exílio E os profetas Pós-exílio Os profetas Que exerceram O seu ministério Antes do cativeiro Babilônico E aqueles que Exerceram o seu ministério Depois Do cativeiro Babilônico A segunda observação Que eu faço E é muito importante É o fato de que Há algo especial No ministério E no livro Do profeta Abacuque Eu queria Citar aqui Algumas singularidades Do ministério E do livro Do profeta Abacuque Mas eu começo Destacando Elias Por exemplo Como é que Elias se destaca Entre os profetas Elias se destaca Por causa Da sua Ousadia Geralmente Os profetas Começam Seus oráculos Dizendo Assim Diz O Senhor E quando a gente Pensa nisso Nós nos lembramos Do fato De que Elias Tem a audácia A autoridade O respaldo O poder De profetizar Segundo A sua Própria Palavra Esse é o destaque Do ministério Do profeta Elias Mas qual seria Então O destaque Do ministério E do livro Do profeta Abacuque Enquanto Elias Se destaca Por profetizar Segundo A sua Própria Palavra Abacuque Se destaca Pelo fato De que O seu livro Ou o livro Que leva O seu nome Não é Um oráculo Não há Um oráculo Embora João Calvino Veja Do versículo 5 Até o versículo 17 Um possível Oráculo Ou Uma possível Mensagem 90% Dos eruditos Concordam Com o fato De que Não há Em Abacuque Uma mensagem Específica Para o povo Isso tem que ficar claro Vamos lá Para entender O ofício Profético É bom Aludir ao Ministério Sacerdotal Qual era a função Do sacerdote O sacerdote Era uma ponte Entre O povo E Deus Quando o povo Desejava orar Passava-se pelo sacerdote Quando o povo Desejava se arrepender Passava-se pelo sacerdote Quando o povo Desejava adorar Passava-se pelo sacerdote Mas enquanto O sacerdote É uma ponte Entre o povo E Deus O profeta É uma ponte Entre Deus E o povo O profeta Carrega nos seus lábios Uma mensagem Da parte de Deus E é exatamente Aqui que Abacuque Se destaca E se difere Porque nós não temos No livro do profeta Abacuque Uma mensagem Nos lábios De Abacuque Para o povo Não se trata De um oráculo Digo de novo Ao invés De nós termos Um profeta Falando ao povo Da parte de Deus Nós temos na verdade No livro do profeta Abacuque Um profeta Que fala a Deus Um profeta Que clama A Deus E é por isso Queridos irmãos De Abacuque O livro do profeta Abacuque Nos dá uma oportunidade Inigualável Não é a oportunidade Que nós temos em Abacuque De ver Um profeta No seu íntimo No seu recôndido No seu secreto No seu particular Com Deus Irmãos Oração É uma coisa Extremamente Particular Existem vários Formatos De oração Nós precisamos orar De maneira Congregacional Isso é bíblico Mas é preciso entender Que a oração Congregacional Não substitui A oração No secreto É porque tem gente Que ele só ora Na igreja É doze dias De vitória E é bom Eu prego Nesses todos O problema É alguém achar Que orar doze dias No início do ano Vai isentá-lo De orar o resto do ano Fica esperto Não para você ver O congresso O retiro A escola bíblica A campanha É só um impulsionar De Deus Você tem que pegar A força Desse impulsionar E continuar A caminhar Senão você vai morrer Oração É uma coisa Particular Secreta Alguém pergunta Qual é o segredo Da unção O segredo Da unção Está na oração Em secreto Os homens Que passam Tempo com Deus No secreto São ungidos Pelo Espírito Santo Mas A Bíblia nos dá A oportunidade De vermos Um homem Na sua intimidade E não é qualquer homem É um homem Íntimo de Deus É um profeta Além disso Presta atenção O profeta Vai tratar com Deus De questões Dramáticas Questões Que dizem Respeito A existência Humana São perguntas Que nós gostaríamos De fazer Mas temos medo Eu queria Eu queria deixar Isso aqui Tão claro Abacuque Não questiona Deus No sentido Pejorativo Da expressão Não Ele não Questiona Deus Com dúvida No poder De Deus Com dúvida Da soberania De Deus Abacuque Leva as suas Questões A Deus Porque ele sabe Que Deus É capaz De responder Porque ele Conhece O poder De Deus Então ele diz Se tem alguém Que pode resolver Os dilemas Da minha alma É Deus E é por isso Que eu pergunto É por isso Que nós devemos Estar atentos Ao diálogo Que Abacuque Tem com Deus Por quê? Porque as dúvidas Os dilemas De Abacuque Podem ser Os seus É uma oportunidade Única E são questões sérias São questões Muito sérias Veja o capítulo 1 Verso 1 Eu pedi para você Acompanhar É um culto Da palavra Então você não vai ter Dificuldade Começa assim O peso Que viu O profeta Abacuque Já é diferente aqui Porque se fosse hoje Os profetas de hoje Seria A marmelada O caramelo Que viu O profeta Abacuque Mas esse não é um homem Que está atrás Do elogio De outros homens Esse é um homem Que se preocupa Com a glória De Deus É um canal De Deus Esse homem Não está preocupado Em viralizar Na internet Esse homem Esse homem Não está preocupado O alvo Do ministério Dele Não é a agenda Cheia É a mensagem Entregue É a fidelidade A Deus Irmãos Nós Nós Isso aqui Eu vou dizer Por minha conta Não é a assembleia De Deus Que está falando Sou eu Eu vou dizer Por minha conta Nós Estamos Vivendo Uma geração De profetas Meia Tigela É só Coisa Boa Gente Será que o pecado Sumiu? Será que Essa é a geração Mais santa Que já houve Na história Da igreja? Onde é que Está aquelas Irmãs do coque Quando batia o pé O pecador Miserável No meio de nós Arrepiava Até o cabelo Da alma Eu só vejo Bença Eu só vejo Vitória Eu só vejo Milagre Eu me lembro De quando eu era Da igreja Batista Getsemane Foi um Profeta Desse lá E entregou Um irmão Nosso lá Eu estou Aprovando Eu estou vendo A tua Conduta Tenho visto Você Pelas madrugadas Mas esse Era um homem Sincero Quando acabou O culto Ele se aproximou Você bastou Eu não entendi Mas não entendeu Por que Esse bastão Faz mil anos Que eu não sei O que é orar De madrugada E o cabelo Era sincero Que ele disse assim Eu estou Precisando De me converter Deus está Procurando Homens e Mulheres Como diria David Wilson Dispostos A carregar O fardo Da mensagem Profética Verdadeira O peso Que viu O profeta Abacuque A partir de agora Nós vamos começar A nos identificar Com ele Vamos embora Ele começa assim Até quando Senhor Alguém aqui Já orou Assim Irmão Essa expressão Ou essa petição Até quando Nos esclarece Que a petição Que vem a seguir Já havia sendo Já estava sendo feita Ele está insistindo Ele diz Até quando Senhor E eu vou dizer que Lendo isso aqui Eu fico até confortado Porque algumas vezes Nós não entendemos O silêncio de Deus E nós podemos Chegar a achar Que se trata De pecado Mas aí quando Você vê um profeta Que é boca de Deus Sofrendo com o silêncio De Deus Eu tenho até uma lida Ah graças a Deus Graças a Deus Os profetas Sofrem Com o silêncio De Deus E permita Me dizer Gente Que tem hora Que o profeta Entra em colapso Entra em crise Porque Porque Deus Deus usa ele Para falar Com todo mundo Deus está aqui Falando com o profeta Ó Fala para fulano Isso Avisa para ciclano Que eu ouvi A oração dele Avisa para outra Que tem que se converter Fala para o outro Que é assim Aí você vai dizendo Assim que ele parar De falar dos outros Eu vou perguntar Sobre a minha questão Né E eu Senhor Senhor O Senhor O profeta sofre Com o silêncio Divino E se você ver Os termos Que são empregados No texto Veja Versículo 2 Até quando o Senhor Clamarei E tu não me escutarás Gritarei O que que é isso? É desespero O Abacuque Tem sede De resposta De Deus O Abacuque Está dizendo Senhor Fale alguma coisa Mas o céu Permanece em silêncio Agora qual é a razão Presta atenção Qual é a razão Do clamor De Abacuque Aí a gente precisa De uma boa pitada De contexto histórico Vamos lá Por onde eu vou começar? Por Ezequias Ezequias foi um homem de Deus Sim ou não? Um dos reis mais pedosos Da história do Reino do Sul De Judá Mas Ezequias foi pai De um homem maligno Chamado Manassés Irmão Manassés Foi terrível O cão Em pessoa Fechou a porta Da igreja Pastores Profanou o santuário Levantou Falsos altares Sacrificou Os próprios Filhos A demônios Manassés Estavam envolvidos Estavam envolvidos Com o ocultismo E se não bastasse Esse homem reinou Esse homem reinou Durante 55 anos Sob Judá O que que significa? Imagina um ímpio Desse calibre Reinando Durante 55 anos O pecado Clamou a Deus Clamou a Deus E ele ouviu Graça maravilhosa Graça maravilhosa Graça espetacular Mas é importante dizer Os irmãos Prestem atenção Que ele praticou Ele incentivou Ele promoveu o mal Durante tanto tempo Que o seu arrependimento Final Não foi suficiente Para encaminhar Judá No caminho Do arrependimento Era tarde demais Para Judá A influência de Manassés Havia sido mortal Para a piedade E a espiritualidade De Judá Tarde demais Agora Tarde demais Não apenas para Judá Tarde demais Para seus filhos Ezequias foi pai de Manassés Manassés foi pai de Amon Embora Manassés Tenha se arrependido No final da sua vida Era tarde demais Para que o coração De Amon Seu filho Se convertesse E se encaminhasse A Deus É por isso que Amon Imitou As transgressões Do pai Agora a graça de Deus Pastor Ela é tão curiosa Porque a graça De Deus Germina E brota Nos lugares Mais improváveis Vocês estão entendendo Isso ou não? Aonde a gente diz assim Ah não Dessa família Não pode sair nada de bom A graça vai lá e trabalha Porque o menino Josias Foi neto de ímpio Filho de ímpio Mas quando ele assumiu o trono Quando Josias assumiu o trono Ele disse assim Eu quero Deus Josias é um tapa na cara Das pessoas que vivem Justificando seus devaneios Sua vida imoral Seus fracassos Suas escolhas erradas Com o argumento De onde saiu Eu não quero saber Do buraco onde você saiu Eu não quero saber Se seu pai foi um alcoólatra Um drogado O que eu tenho para te dizer É que a graça de Deus Faz tudo novo Na vida de um homem Gente o Josias é tão A graça de Deus Na vida de Josias É tão maravilhosa Dá vontade de deixar Abacu para lá E pegar só Para subir o Josias O Josias diz assim Eu quero reforma Eu quero limpeza Em Judá Aí os levitas Vão limpar o santuário Quando alguém está Limpando o santuário Tirando os escombros A sujeira O livro da lei Provavelmente o livro De Deuteronômio Quando Josias Entregaram para Josias Ele leu Ele que já tinha Um coração piedoso Entrou em choque Ele disse Está explicado É por isso que Judá Está vivendo Um fracasso moral Espiritual Eu entendo agora É porque Judá Deixou de obedecer Essa legislação É porque Judá Abandonou a palavra Olha para mim Se o próprio Satanás For presidente Dessa nação Não importa Se a igreja Estiver ali Cessada Na palavra As portas Do inferno Não prevalecerão Não prevalecerão Não prevalecerão Não prevalecerão Exageram 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 Quando vão se falar sobre avivamento histórico Ou avivamento bíblico, melhor dizendo No Velho Testamento Alguém cita a conversão dos ninivitas E alguém cita Josias Os irmãos entenderam? Quando alguém fala de avivamento No Antigo Testamento, usa-se Nínife e o Josias Alguém diz que Josias viveu Um avivamento nos seus dias Alguém vai questionar e vai dizer Não Não houve um avivamento real Na verdade, alguém diz que houve um despertamento No coração de Josias E que Judá só seguiu Aparentemente o caminho da piedade Por causa da influência do rei E talvez a prova disso esteja no fato de que Tão logo Josias morreu As coisas voltaram Para o mesmo nível Raso, baixo e imundo Que estavam Quando Amor Foi rei Parece que o povo Só temeu a Deus Só serviu a Deus Enquanto Josias era rei Enquanto Josias promoveu A espiritualidade E a piedade É tão triste Ver que algumas pessoas Precisam de muletas espirituais Para servirem a Deus Irmãos Irmãos, eu não posso negar Que nós precisamos de ajuda Uns dos outros Que Deus Coloca a gente No nosso caminho Para nos ajudar Mas a nossa fé A nossa espiritualidade Não deve depender dos demais Eu não sei se você está lembrado Mas houve uma época Em que Deus Achou apenas um homem Temente a Ele Na face da terra E aí eu tenho uma pergunta Para te fazer Se ninguém mais quiser Temer a Deus Você temerá? Se só tiver um crente Na face da terra Será você? Aleluia Aleluia Preste atenção É nesse ponto Que situam Abacuque Eu tenho a sua atenção? É aqui que geralmente Colocam Abacuque O final do reinado De Josias Eu não sei se você sabe Mas o Josias Foi contemporâneo Provavelmente de Abacuque E Com certeza De Jeremias Gente E para um profeta de Deus Ter um rei igual a esse Tem gente Sim ou não? Um rei igual a esse É tão triste Que nós estamos vivendo No Brasil e no mundo Um período de secularização O que é isso? É quando Há uma separação Total Entre o Estado E a religião Os efeitos Do secularismo Podem ser vistos Notados Símbolos religiosos São retirados De prédios públicos A oração do Pai Nosso Não pode ser feita mais Em escola pública Eu cansei de pregar em escola Pensa num trimbão Não pode mais Está proibido Agora o bonde do Tigrão Essa capetada toda Pode cantar Pode botar os meninos Para dançar Agora a Bíblia não O nome disso é secularização Eles querem expurgar Deus Da vida social Da nação Isso é cuspir no prato Que comeu Se você estudar A história Da civilização ocidental Você verá que Na base Da civilização ocidental Está a Bíblia O direito Vem da Bíblia Os direitos humanos Vieram da Bíblia Educação Da Bíblia Escola Bíblia Faculdade Bíblia Hospitais Bíblia Enfermagem Bíblia Ela é a mãe Da cultura ocidental Mas querem expurgá-la Querem removê-la Eu queria tanto ter a sua atenção Querem afastá-la Querem se divorciar Do seu ensino Da sua instrução Mas se fizerem isso A sociedade ocidental Irá se decompor Irá se desfazer É por isso que as famílias Estão se desfazendo É por isso que os filhos Não tem mais respeito pelos pais É por isso que não há mais civilidade Porque a Bíblia A palavra de Deus Está sendo removida Agora vejam O Abacuque e o Jeremias Amavam Josias Amavam Imagina você ter um rei Que clama a Deus Que invoca o nome do Senhor Que promove a palavra Isso é tão fato Que Jeremias chorou Quando Josias morreu Eu estou situando aqui para vocês O Abacuque Alguém coloca Abacuque Bem aqui No final do reinado de Josias Só que como eu disse Assim que Josias morreu Judá voltou A estaca zero O mal Voltou A imperar Em Judá Continua acompanhando comigo O capítulo 1 Ele diz até quando o Senhor Então ele vai falar Da razão do seu clamor Ele diz Gritarei Violência Você sabia que a palavra Violência É citada No livro de Abacuque Aproximadamente Seis vezes Judá Estava tomada Pela violência O crime Compensável Em Judá Eu vou começar A falar aqui Da razão do clamor De Abacuque E você vai achar Que Abacuque É um profeta brasileiro Mas não, tá? Ele diz Violência Irmãos A nossa nação Está saturada De violência As grandes cidades Os grandes centros Não são mais seguros Você não tem liberdade De usar aquilo Que é seu Tem lugar lá em Belo Horizonte Que eles roubam Sua meia Sem tirar Seu sapato É quase sobrenatural Eles não estão sozinhos Não A pessoa que faz Contra em Deus Não está sozinha Há uma migração Das grandes cidades Para o interior As pessoas estão Em busca de Segurança Os poderes Estão desacreditados Os pilares Da sociedade Estão se desfazendo E o Abacuque Continua Não, eu não vou ler tudo Mas ele diz assim Por esta causa Verso 4 A lei se afrouxa E a sentença nunca sai Porque o ímpio Cerca o justo E sai o juízo Pervertido O que está dizendo aí? Que a lei Não era cumprida Os ricos Os poderosos Compravam O juízo O supremo tribunal federal De Judá Achou que ia falar o que? O supremo tribunal federal De Judá Estava completamente corrompido É calamai Os poderes todos Haviam se corrompido E haviam se associado E o pobre Saia perdendo A justiça Era pervertida Aí o Abacuque Está em desespero Ele diz Senhor O senhor não está vendo isso? Irmãos Abacuque Assim como o livro de Jó E para mim Mais o livro de Abacuque Do que o livro de Jó Tratam da teodiceia Vocês lembram dessa palavra? A teodiceia Trata Da relação Da realidade De Deus Com o problema do mal Se existe de fato Um Deus bom Um Deus todo poderoso Um Deus amoroso Por que existe mal no mundo? Por que há o mal no mundo? É isso que está sendo tratado aqui Ele diz Senhor Eu não entendo Eu estou clamando E o senhor não está vendo O senhor não está ouvindo O clamor do seu povo Em Judá? Aí o senhor diz assim Abacuque Eu vou trabalhar O senhor não fica muito animado não Abacuque Eu vou trabalhar E ele diz assim Eu vou fazer uma coisa Que quem ouvir Não vai acreditar E a verdade diz Que o próprio Abacuque Quando escuta Não acredita O que o senhor vai fazer, senhor? Ele diz assim Eu estou levantando Os caldeus Eu estou levantando Os babilônios Para castigar Judá Você sabia que Deus está Por trás De alguns dias difíceis Da nossa vida? Quando a gente fala De providência divina Tem gente que só pensa Em coisa boa, né? Porta da casa Do carro, do emprego E ele faz isso mesmo Porque ele é bom Amém? Mas providência divina Vai além disso A providência divina Algumas vezes trabalha Para nos fazer Voltar aos trilhos E uma granja brasileira Precisa acordar A igreja brasileira Precisa acordar Porque a vida Está muito boa A vida está muito boa Muito confortável Quando andava De viação Canelinha Quando só andava A pé Marchava Para a oração Para o estudo Bíblico Para a vigília Hoje nem de carrão E acondicionado Miserável vai Antigamente Irmão Zazin Pregando Chamando Jesus De Jesus Fazia ele Morrer da glória a Deus Antes Bastava o irmão Tunico Tocando na China Irmã Marieta Cantando Lá no Aqui no Brasil É um lá e um cá Ela chorava Hoje nem o pastor Cantando com essa voz Bonita Irmão lá no órgão Ela não chora mais Pinta de madame Pinta de doutor Aí Deus diz assim Eu sei o caminho Para consertar você A igreja brasileira Precisa acordar Precisa tomar cuidado Porque Deus pode levantar Os caldeus Para nos disciplinar Eu vou levantar Os caldeus Aleluia E Deus não diz apenas isso Preste atenção Mas além de dizer Que ele vai levantar Os caldeus A partir do versículo 6 Ele vai dar As características Dessa nação Eu não tenho tempo Para falar sobre isso Mas ele fala sobre Os seus cavalos Que são ligeiros Os seus cavaleiros Que se espalham Porque a resposta De Deus Nem sempre É aquela Que nós Esperamos ouvir Deus sabe O que nós precisamos Meu irmão Deus sabe Qual é a nossa necessidade Deus sabe Do que o seu povo Precisa Aí Abacuque entra em colapso Só que eu acho tão lindo isso Queria tanto ter a sua atenção Irmão Irmão Giovanni Abacuque Não Duvida Nenhum momento Do poder de Deus Na verdade Aqui Na verdade Deus usar uma nação Como os caldeus Para disciplinar Ajudar Fala do seu poder Deus é tão poderoso Que ele consegue usar Os nossos inimigos Para o nosso bem Vocês não entenderam A Penina Está achando Que é uma pedra No sapato De Ana Mas na verdade Ela é uma professora Para fazer Ana Aprender a orar Quem é que pode usar O sol Como ferramenta O teu Deus É tão poderoso Que ele consegue usar O sol Como ferramenta Sem comprometer O objeto Em que ele está Trabalhando Eu tenho poder Agora Abacuque não duvida Do poder de Deus Ora alguma Por que eu estou Dizendo isso Porque tem gente Que no menor problema Na menor dificuldade Os crentes hoje Não podem sofrer Se ele perde o emprego Se bate o carro Ele acha que Ah não Deus não existe Ah não Deus não está me vendo Com Abacuque Não tem isso não Ele clama Deus responde Ele não gosta Não entende Mas ele vai fazer Algumas afirmações sérias Você tem que acompanhar comigo? Verso 12 Ele diz assim Não és tu Desde sempre Opa Como é que chama Esse atributo? Eternidade De Deus Deus É eterno Aliás É um atributo Incomunicável Ele está dizendo assim Tu és eterno Irmãos São perguntas Retóricas Abacuque Abacuque não tem dúvida Com relação a isso Ele está afirmando Ele está dizendo Em primeiro lugar Tu és eterno Eu não entendo O que o senhor vai fazer Eu não entendo Os seus meios Mas uma coisa eu sei Tu és eterno É marrai Depois de dizer isso Ele faz a segunda afirmação Tu és santo E lá embaixo Ele diz assim Tu és onipotente Quando ele chama Deus de Oh rocha Ele está dizendo Tu és eterno Tu és santo Tu és Tu tem todo o poder Ele está dizendo Eu não entendo Mas eu conheço O seu poder Eu conheço A sua graça Eu conheço A tua mão Martiloy Jones No seu livro O temor Ou do temor a fé Ele diz o seguinte Olha a estratégia De Abacuque Martiloy Jones Diz Que em meio A seus dilemas Preste atenção Abacuque não entende Muita coisa Mas em meio A seus dilemas Abacuque começa A dar alguns passos Em terra firme Ele não entende Muita coisa Ele não sabe Muita coisa Mas ele diz assim Disso aqui Eu tenho certeza Deus é eterno Aí ele vai dar Mais um passo Ele diz assim Eu não estou entendendo Mas Deus é santo Aleluia Eu não estou entendendo Os meios de Deus Mas de uma coisa Eu não tenho dúvida Ele é onipotente Aí no meio Dessas afirmações Pode conferir Está aí Ele diz assim Ele diz assim Não morreremos Não morreremos Daquela Maia O que ele está dizendo? Ele irá nos disciplinar Mas nós não seremos Exterminados Não gente O que ele está dizendo? Haverá um outro dia Haverá um recomeço Haverá uma segunda glória Haverá um recomeço Haverá um recomeço Haverá um recomeço Eram Eram Na Machai Eram Aí no capítulo 2 Eu já volto para o capítulo 1 Daqui a pouco Aí no capítulo 2 Abacuque sobe para a torre de vigília Hein, gente? Hein, gente? Estão acompanhando? Ele clama Hein, gente? Ele clama Deus responde Ele não gosta Aí ele adora Ele compreende o que Deus é E ele diz assim Senhor, eu não entendo O senhor sendo tão santo Usar um povo tão sujo Quanto os caldeus Para nos disciplinar O senhor vai usar gente Pior do que nós Para nos disciplinar Não faz sentido Aí depois de orar Ele sobe para a torre de vigília Abacuque está ensinando a gente a orar Isso é levar a oração a sério Tem gente que ora e esquece Tem gente que ora e não liga Agora o Abacuque não Ele diz assim Eu olhei Eu estou aguardando E uma pessoa que tem essa postura Vai receber a resposta de Deus Não tem jeito Chama greve de resposta Ele diz assim Eu estou na torre Estou aguardando tua resposta É macalabachala Irmão, o senhor não vai economizar não, pastor O senhor vai dizer assim Abacuque, escreve Oh gente Escreve Coloca um letreiro Porque eu quero que até a pessoa que passe correndo Veja Isso é muito sério Que papo é esse Deus estava dizendo para Abacuque algumas coisas Primeiro Abacuque A mensagem que eu vou te dar É para você É para ajudar É para Israel no futuro E é para a minha igreja no futuro E é para a minha igreja no futuro mais além Pode escrever Porque a promessa vai ensinar Número dois Quando ele diz assim Escreve Ele está se comprometendo Você já usou essa expressão Não? Você já disse para alguém assim Pode escrever Eu vou ler a Bíblia toda esse ano Pode escrever Quando Deus diz assim Abacuque Escreve Ele está dizendo Pode escrever Porque eu estou dando a minha palavra Vai acontecer Aleluia Aleluia Primeira coisa que o senhor faz Queridos obreiros É diferenciar O ímpio Do justo Como é que é o ímpio? Hein gente? O senhor faz isso Acompanha comigo por favor O versículo 11 do capítulo 1 Então passarão como um vento E pisarão E se farão culpados Atribuindo este poder ao seu Deus Aí o verso 16 Explica qual é o ídolo dos caldeus Por isso sacrifica a sua rede E queima incenso A sua draga O material de pesca O objeto de pesca O que o senhor está dizendo aí? O ímpio vive pelo seu próprio poder Caçar o que? Em igreja Em uma plena segunda-feira Segundona brava Igreja para quê? O ímpio confia na sua própria capacidade Ele diz Com perdão Eu sou o cara Eu sei É fruto do meu trabalho É o meu esforço É porque eu estudo É porque eu posso É porque eu herdei O justo não O justo diz assim A tua graça me basta O justo não é preguiçoso O justo não é preguiçoso Ele estuda Ele trabalha Mas ele diz Irmãs Orem por mim Porque amanhã é dia de prova Orem por mim Porque eu entreguei o currículo Ele depende da graça O ímpio vive pela sua capacidade Pelo seu dinheiro Pela sua fama Pelo seu nome Mas o justo viverá pela fé O justo confia Espera Aguarda as promessas de Deus Eu queria tanto que os irmãos Eles não sabem Que eles serão instrumentos de Deus E aí Eles se entregarão à soberba Nós somos demais Nós devastamos Judá Nós acabamos com Judá Só que Deus não divide A sua glória com ninguém A gente sabe o que Deus diz Para Abacuque Deus diz assim Abacuque Fica tranquilo Porque eu vou usar O chicote Os caldeus Para disciplinar Judá Mas depois que eu usar O chicote Para disciplinar Judá Eu vou chicotear o chicote Fica sossegado Aí o senhor Dá cinco ais Para os caldeus Eu não tenho tempo de expô-los Mas eu vou só citar dois Para você ver que o papo é sério Diz assim Verso 9 Ai daquele que a junta em sua casa Bens mal adquiridos Cuidado Não chame as coisas Que são fruto de esquema De cambalacho De providência divina Porque não são Olha o 12 Ai daquele que edifica a cidade com sangue E que funda a cidade com iniquidade Cuidado Porque tem gente que Ele tem tanta vontade de subir Que ele não quer saber Quem é que ele vai matar Em quem ele vai pisar E a palavra de Deus Nesta noite é Eu estou no céu De olho Em tudo que se passa Sobre a terra Deus está dizendo Para alguns acabes Dessa geração Eu vi Eu vi O que você fez Anabote De aquela maia E o meu cálice Cairá sobre a sua cabeça Ai eu estou sentindo A graça de Deus Aleluia Aleluia Eu não sei se você está entendendo Mas a idolatria É uma questão aqui No livro do profeta Abacuque Na verdade Se você me perguntar assim Irmão Marcos Qual é a razão Do cativeiro babilônico Eu poderia te dar Pelo menos três razões Mas uma é suficiente E principal A principal razão Do cativeiro babilônico É a idolatria De Judá Deus estava enojado Deus entregou Judá Nas mãos dos babilônios Para expurgar a idolatria Para livrar o seu povo Da idolatria Igreja evangélica brasileira Você deve se lembrar Que a adoração Somente é dada A Deus Irmãos Deus não me deu beleza Dinheiro Mas coragem Ele me deu Esteja certo disso Me deu coragem Essas últimas eleições Ficou feio demais Para algumas igrejas Tem que votar direito Tá É verdade Tem que votar direito Em partido que apoia o aborto De maneira nenhuma Em partido que apoia A imoralidade sexual De maneira alguma Mas a adoração É só a Deus Checa lá Maia Não se para um culto Porque político Fulano de tal Chegou O culto não pode parar É que ela abaixou na Maia Mas eu lembro Eu lembro Do quanto nós éramos dogmáticos Minha avó Por exemplo Se a gente falasse assim Vó Eu adoro café O tapa comia Corrigindo a hora Diz assim Você adora a Deus Café tu gosta Como é que a gente saiu disso Para isso irmãos De idolatrar homens Eu falei Vou repetir de novo Para com essa rasgação de seda Em rede social Prega demais Catedrático Reverendo Para de besteira Fica esperto Você sabe qual é o significado De reverendo Tu sabe Reverendo É alguém Digno de reverência Tem Esse ser na terra Não Uma vez Do Aime Liman Mood Desceu do púpto E alguém foi até ele E disse Senhor Mood O senhor pregou demais hoje Ele disse Rapaz Você acredita Que você foi a segunda pessoa Me dizer isso hoje A primeira foi o diabo É por isso que nós estamos Criando estrelas Góspel Os caras andam até assim Quando alguém for Canário de Deus Para a sua vida Basta dizer Deus te abençoe Ele vai entender Se você disser Senhor Eu vou orar por você Ele vai entender Oh Deus Cheio da barba Aleluia E o último Ai É assim O último Ai é assim Ai daquele Que diz ao pau Acorda E a pedra muda Desperta Esse que está Coberto de ouro E de prata Mas no meio dele Não há espírito Algum O senhor está Ridicularizando Os deuses Dos caldeus Eles são de ouro E prata Mas não há poder Mas não há vida Aí Abacuque vai fazer Um contraste Total Entre os ídolos E Deus Ai no verso 20 Ele diz assim Mas Os ídolos São de ouro E prata Revestidos De pedra Preciosa Mas O senhor Está no seu Santo templo Cale-se Diante dele Toda a terra Ai o Abacuque É tomado De espanto Eu vou abrir Meu coração Aqui Eu já tive Umas quatro Experiências Nesse nível Com Deus Durante a minha Vida inteira Há um nível De adoração Profundo Sem palavras Quando você É levado A um estado De maravilhamento Tão grande Que o seu corpo Treme A sua alma Treme Você está Todo trêmulo Depois de contemplar As excelências De Cristo As excelências De Deus E você Não consegue Falar absolutamente Não é porque Te faltam palavras É porque você Entende que Nenhuma palavra É suficiente Para enaltecer A glória De Deus Que você Acabou de contemplar Você fica Petrificado Paralisado É isso Que Abacuque Experimenta Cale-se Diante dele Toda a terra Ele está Assentado No seu santo templo Eu queria tanto Que você entendesse Isso aqui O que acontece Aqui na terra Não muda Não altera O que ocorre No céu O Deus Da igreja brasileira Continua Assentado Sobre o trono E eu trago Uma notícia Para esta igreja Para a nação E para o inferno Inteiro Tem alguém Achando Que a igreja Brasileira Perdeu A batalha Mas o senhor Está dizendo Eu estou No controle Eu vou avivar A minha obra Eu vou Fazer uma coisa nova Era aquela abaxai Abacuque não entende Eu preciso acelerar Abacuque não entende Olha para mim Abacuque não compreende E o que Deus faz Para resolver o problema De Abacuque Ele não senta Abacuque Pastor E diz assim Abacuque Isso não aconteceu Abacuque Eu vou te dar para você Uma aula dos planos de Deus Tá Você vai entender Tintim por Tintim Eu vou te explicar tudo Não O senhor não dá explicações Para Abacuque O senhor dá revelação Revelação do que? Da sua glória Do seu poder Da sua majestade Do seu domínio E o Abacuque Estava cheio de perguntas Vai ter que me explicar Mas a medida que Deus vai Revelando a si mesmo Para Abacuque Essa é a resposta Que ele dá Esse é inclusive O problema de Jó Jó Fica tentando entender Por que Deus? Que estou passando por isso? Por que? E Deus não dá explicações Para Jó Deus dá revelação O senhor diz assim Jó Onde estava você Quando eu fiz o céu e a terra? Aí o Jó começou a se apequenar Aí Deus diz mais Aí Deus diz mais Ah Jó Eu sou aquele Daquela maia Que diva erva Brota e ela brota Eu digo a ela Morra e ela com o sopro Da minha boca se congela Eu chamo os raios Pelos nomes Eles se apresentam a mim Batem continência E dizem Eis-nos aqui Jeová E ao invés de Jó Continuar os seus questionamentos Ele sai da questão Para a adoração Então ele diz Eu sei Que o meu Redentor vive O Abacuque no capítulo 3 Não tem mais questões Ele tem adoração Presta atenção Ele faz duas petições Ele diz primeiro Aviva ó Senhor A tua obra No meio dos anos O que que é isso? Ele deixou de se preocupar Consigo mesmo Com as suas dúvidas Com o Judá E agora ele está pensando No todo Ele diz Senhor Eu entendi Que o Senhor Está trabalhando Num plano eterno Que envolve toda a terra Que se consumará No milênio Quando a glória do Senhor Encher toda a terra Aviva a tua obra Continua esta obra Número dois Ele diz Na ira Lembra-te da misericórdia Sabe o que é isso? Ele diz Senhor Eu sei que a disciplina Virá sobre o Judá Eu sei que os caldeus Ainda virão Mas enquanto o Senhor Estiver disciplinando O seu povo Oh Senhor O Senhor tem razão De discipliná-los Porque tu és santo Mas o Senhor Não é apenas santo O Senhor também É misericordioso Por isso Na ira Na justiça Lembra-te da misericórdia Aí o Abacuque Estava cheio de dúvidas Agora está cheio de adoração Ele ainda não entende Os planos de Deus Ele ainda não compreende Os planos de Deus Mas ele diz assim Ainda que a figueira Não floresça Nem haja fruto na vida E o produto da oliveira Minta E os campos Não produzam multimento E as ovelhas Amalhadas sejam arrebatadas E nos currais Não hajam vacas Todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus Na minha salvação Preste atenção O ponto aqui é o seguinte Eu encerro Abacuque sabe Que os caldeus virão Abacuque sabe Que Judá Será devastada Abacuque sabe Que a disciplina virá Mas ele diz assim Mesmo assim Irmãos Eu preciso deixar isso claro É diferente de alguém Que vai no médico Fazer um exame E diz assim Mesmo que o exame Dê positivo Eu me alegrarei no Senhor É diferente de alguém Que entregou o currículo E diz assim Mesmo que não me chame Eu me alegrarei no Senhor Não é isso que a gente tem aqui Abacuque sabe Que o exame Deu positivo Abacuque sabe Que Judá Está doente Abacuque sabe Que ele não será chamado Ele sabe Que a disciplina virá Mas ele diz assim Ainda assim Eu me alegrarei No Senhor O que que é isso? É confiança em Deus Ele está dizendo Eu sei que Deus Está no controle Eu vou fechar Eu vou fechar Eu vou encerrar Se a gente encontrasse Se a gente encontrasse Com Abacuque No capítulo 1 Pastor Estava tão tristinho Cheio de dúvida Hein gente E você perguntasse assim Abacuque Por que que você está triste assim? Ele diria Deus não me responde Se você encontrasse com ele No capítulo 2 Ele estava perplexo Abacuque Por que você está perplexo? Deus falou comigo E o que ele disse? Que os caldeus Vêm aí para disciplinar O seu povo Ele está perplexo Agora se você Encontrasse Abacuque No capítulo 3 Você diria Abacuque É possível ouvir O seu canto De longe A sua adoração De longe O que houve? Deus falou comigo De novo E o que ele disse Abacuque? Os caldeus Não virão? Ele mudou Os seus planos Abacuque Eu diria Não Ele mudou O meu coração Ele mudou A mim Levante as suas mãos Todos vocês Levante as suas mãos Levante as suas mãos Abra sua boca Alguém está dizendo Que as orações Da igreja brasileira Foram em vão Alguém está dizendo Que os jejuns Da igreja brasileira Foram em vão Mas assim diz o Senhor De aquela maia A oração do meu povo Está ainda diante de mim Assim diz o eterno Antes de mudar o cenário Da nação Eu mudarei os corações Igreja brasileira Igreja brasileira Comece a receber Agora Recebe agora Recebe agora Fogo Fogo Recebe agora Fogo do Espírito Santo Por que você não dilata Esta alma Abre essa boca Agora Solta um glória a Deus Na cara dos caldeus Aí agora Solta Xalamai Será que você tem coragem De abrir a sua boca E soltar um glória a Deus Na cara do inferno Aí agora Solta um glória a Deus Na cara dos escarnecedores Aí agora Vamos Abacuque Libera o teu canto Agora A igreja não será arrebatada Como fracassada A igreja será arrebatada Triunfante e gloriosa Quem é esta que sobe Como o sol do meio dia Esta é a noiva do cordeiro A lavada no sangue Eu te amo A junta o envolvimento A lavada no sangue Legenda Adriana Zanotto